Eu fiz ela chorar Eu fiz ela sofrer Eu não dei amor pra ela Eu zondei dos sonhos dela Eu fui seu mal querer Ela se apaixonou E eu não quis saber Ela esperava na janela Um romance de novela Ela queria ter Um homem neviano Eu sei que fui Um amor bandido Eu sei que sou Coração cigano Ingrato e profano Ela chorou, chorou O meu amor malvado Ela não quis Agora quem sofre Chora sou eu Um homem neviano Coração cigano Chora o seu adeus Eu fiz ela chorar Eu fiz ela sofrer Eu não dei amor pra ela Eu zondei dos sonhos dela Eu fui seu mal querer Ela se apaixonou E eu não quis saber Ela esperava na janela Um romance de novela Ela queria ter Um homem neviano Eu sei que fui Um amor bandido Eu sei que sou Coração cigano Coração cigano Ingrato e profano Ela chorou, chorou O meu amor malvado Ela não quis Agora quem sofre Chora sou eu Um homem neviano Coração cigano Chora o seu adeus Um homem neviano Eu sei que fui Um amor bandido Eu sei que sou Coração cigano Ingrato e profano Ela chorou, chorou O meu amor malvado Ela não quis Agora quem sofre Chora sou eu Um homem neviano Coração cigano Chora o seu adeus Apoio Apoio Astagio Apoio 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 Legenda por Sônia Ruberti